É da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita aos deputados, os deputados que façam registro biométrico. Agradeço a presença da deputada Lohana, do deputado Eduardo, para a nossa reunião de comissão. Estão suspensos os trabalhos. Muito obrigada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo. Oficio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento 7.163 de 2024. Oficio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 7.171 de 2024. Oficio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento 7.171 de 2024. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação de plenário. Sobre a mesa, o requerimento de retirada de pauta do projeto de lei 1982 de 2024, solicitado pela deputada Andréia de Jesus. Em votação, o requerimento. As deputadas que aprovam, o deputado que aprova, permaneça como se encontram, aprovado. Sobre a mesa, projeto de lei nº 1246, de 2019, em segundo turno, institui a campanha permanente de combate ao assédio à violência contra mulheres nos eventos culturais e esportivos realizados no Estado e das outras providências. De autoria do deputado Mauro Tramante, relatoria da deputada Andréia de Jesus, indago a relatora se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidenta. A palavra, deputada Andréia de Jesus. Obrigada. Boa tarde. Obrigada, presidenta Ana Paula, deputado Leonidio. Parecer de segundo turno do projeto de lei nº 1246, de 2019, de autoria do deputado Mauro Tramante. O projeto em comento visa instituir uma campanha permanente de combate ao assédio e à violência contra as mulheres em eventos culturais e esportivos realizados no Estado. Por isso, define objetivos e ações de campanha, trata da disponibilidade de imagens de câmara, vídeo monitoramento de segurança e autoridades competentes e dispõe sob multa, em caso de descumprimento das medidas, remetendo à regulamentação de ações de fiscalização. E agora, em análise, cabe a essa comissão, em segundo turno, reafirmarmos os argumentos exagerados que formam a nossa convicção acerca do mérito e da oportunidade do projeto, que nos leva a retificar nosso posicionamento favorável à sua aprovação nos termos do vencido em primeiro turno. Nos que diz respeito às proposições anexadas, essa comissão já se manifestou sobre os projetos nº 1.549, de 2020, 3.552, de 2022, 274, de 2023, 485, de 2023 e 1.426, de 2023, no parecer emitido em primeiro turno, em relação ao projeto, 2.560, de 2024, anexado posteriormente, consideramos que todo arrasoado, acima apresentado, que ele se aplica restando ao seu objeto igualmente contemplado pelo texto do vencido. Conclusão. Em face desse exposto, opinamos pela aprovação do projeto em segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Projeto de Lei nº 1.246, de 2019, acrescenta o inciso 4º, inciso ao artigo 4º da Lei nº 22.256, de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. Esse é o parecer, presidenta. Obrigada, deputada Andréia. Indago em votação o parecer. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Sobre a mesa agora, o projeto de lei 2.329, de 2024, ato em primeiro turno, dispõe sobre diretrizes para a criação da política estadual de promoção de mulheres adultas e jovens em espaços de liderança. De autoria da deputada Lohana, sobre a minha relatoria, farei a leitura agora do meu parecer. O projeto em comento visa instituir uma campanha permanente de combate ao assédio e à violência contra as mulheres nos eventos culturais e esportivos realizados no Estado. Para isso, define objetivos e ações da campanha, trata da disponibilização de imagens de câmeras de vídeo monitoramento de segurança a autoridades competentes e dispõe sobre multas em casos de descumprimento das medidas, remetendo à regulamentação de ações de fiscalização. Ao apreciar a proposição, o plenário aprovou a matéria na forma do substitutivo número 1, com a emenda número 1, texto correspondente ao vencido do primeiro turno. O vencido, assim, altera a Lei nº 22.256, de 2016, para nela expressar, como uma das ações a serem adotadas pelo poder público, a realização de campanhas em eventos culturais e esportivos. Um momento, por favor, gente. A deputada Andréia está com razão. Eu estou com o parecer do projeto de lei nº 1246. Solicita à equipe o projeto de lei nº 2.329. Peço desculpas, senhores e senhoras, senhores deputados. Relatório, parecer, no primeiro turno do projeto de lei nº 2.329, de 2024, de autoria da deputada Lohana. O projeto em análise visa estabelecer diretrizes para a criação da política estadual de promoção de mulheres adultas e jovens em espaços de liderança. Para tanto, destaca como diretrizes, dentre outras, promover a igualdade de gênero no exercício do cargo de liderança em todos os setores da sociedade, estimular a formação de redes de mulheres líderes a fim de fortalecer o papel das mulheres na tomada de decisão, incentivar a participação de mulheres adultas e jovens em atividades extracurriculares, tais como debates, competições oratórias, esportes e outras iniciativas que possam contribuir para a formação de líderes. O projeto prevê ainda, para efetivação da política, possibilidade de parcerias, cooperação técnica e financeira como agentes públicos, privados e terceiro setor, para contribuir na edificação de programas e ações de promoção, integração e desenvolvimento de mulheres e meninas em espaços de lideranças. Por fim, propõe a criação de indicadores de desempenho visando ao monitoramento e avaliação de implementações desta política. Reconhecemos, portanto, que medidas que visem desconstruir o estereótipo de gênero, incentivar a participação feminina em áreas ainda dominadas por homens, bem como influenciar positivamente na construção de um mundo mais inclusivo, inovador e próspero para mulheres jovens e adultas, são meritórias e merecem prosperar nesse parlamento. No que se refere ao substitutivo apresentado pela comissão que nos precedeu, entendemos que os ajustes foram pertinentes, pois adequaram à matéria a apresentação de diretrizes, parâmetros e objetivos, preservando a interação original. Entretanto, com vistas à apreciação, a aperfeiçoar o projeto, apresentamos ao final deste parecer, substitutivo número dois, para incluir uma diretriz específica relativa a mulheres e jovens negras, visando combater os obstáculos estruturais que dificultam o acesso e permanência delas em cargos de decisão e liderança, bem como promover adequações conceituais, com vistas a conferir maior clareza às diretrizes propostas. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.329 de 2024, no primeiro turno, na forma do substitutivo número dois, a seguir apresentado. Substitutivo número dois. Dispõe sobre as ações voltadas para a promoção de mulheres adultas e jovens em espaço de liderança no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo primeiro, as ações do Estado voltadas para a promoção de mulheres adultas e jovens em espaço de liderança terão o objetivo de garantir a igualdade no acesso e no exercício de cargos de liderança em todos os setores da sociedade mineira. Artigo segundo. Na implementação de ações voltadas para a promoção de mulheres adultas e jovens em espaço de liderança, serão observadas as seguintes diretrizes. 1. Estimular a formação de redes de apoio e colaboração entre mulheres adultas e jovens com o objetivo de fortalecer a participação de mulheres na tomada de decisão. 2. Desenvolver programas de capacitação, acompanhamento especializado para preparar mulheres adultas e jovens para posição de liderança em diferentes áreas de atuação. 3. Incentivar a participação de mulheres adultas e jovens em atividades extracurriculares e outras iniciativas que promovam desenvolvimento de habilidades de liderança. 4. Promover ações que incentivem a participação de mulheres em cargos de liderança no setor público e privado. 5. Promover ações específicas para mulher adulta e jovem negra a fim de garantir maior representatividade e equidade racial nos espaços de liderança. Artigo terceiro. Na implementação das ações voltadas para a promoção de mulheres adultas e jovens em espaços de liderança, poderão ser admitidas parcerias e cooperação técnica e financeira com agentes públicos, privados e do terceiro setor. Artigo quarto. Poderão ser instituídos no Estado indicadores de desempenho visando monitoramento e avaliação de programas e ações voltadas para a promoção de mulheres adultas e jovens em espaços de liderança. Artigo quinto. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o meu relatório. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Sobre a mesa, projeto de lei número 2.526 de 2021, em primeiro turno. Cria o Fundo Estadual para o Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. De minha autoria, deputada Ana Paula Siqueira, relatoria da deputada Andréa de Jesus. Indaco, a deputada, se está apta a ler o relatório. Sim, presidente. A palavra, deputada Andréa de Jesus. Aparecer de primeiro turno do projeto de lei de número 2.526 de 2021, Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, o projeto cria o Fundo Estadual para o Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. com vistas a financiar ações para o fortalecimento da rede estadual de enfrentamento à violência contra a mulher e atender os objetivos traçados pela política estadual de atendimento à vítima de violência, em consonância com o disposto em lei federal de número 11.340, de 2006, Lei Maria da Penha. O artigo 2º da proposição dispõe sobre a destinação de recursos do referido fundo. O artigo 3º estabelece suas possíveis receitas. O artigo 4º estipula que caberá ao Conselho Estadual de Mulher e Administração e à movimentação dos recursos por meio do Conselho gestor criado para este fim. O artigo 5º contém a cláusula de vigência. Na perspectiva do mérito sobre o qual cabe a Comissão de Defesa do Direito da Mulher se pronunciar, é imprescindível reconhecer a importância da matéria, haja vista a centralidade de garantia de recursos suficientes para a implementação de políticas destinadas ao enfrentamento à violência contra as mulheres em razão de gênero e o fortalecimento da rede de atenção a elas. Esclarece que tais políticas envolvem ações variadas, desde canais de denúncia, de registro de atos praticados pelo agressor, até iniciativas que visem dar condições plenas de autonomia e independência para as mulheres em situação de violência, passando por medidas de enfrentamento a esse quadro e de acolhimento às mulheres em sua plena e mais imediato. Inclusive dos filhos, se houver. Tais políticas envolvem instâncias de diversas áreas e múltiplos atores, tanto público quanto privado, não raramente demandando articulações intersectorial e movimentos integrados, sistemáticos e coordenados, revelando o qual é primordial a existência de orçamento específico para a estruturação adequada de todas as atividades envolvidas. Por fim, salientamos que, devido à semelhança entre as proposições criadas no fundo e a gestão de coordenação de fundo e sua destinação, todos os argumentos acima se aplicam ao projeto de lei de número 951, anexado ao qual também devemos pronunciar nos termos do artigo 173, parágrafo 3º do Regimento Interno. Conclusão em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de número 2.526, de 2021, na forma de substitutivo número 2 a seguir apresentado. Substitutivo número 2 altera a lei de número 22.256, de 2016, que institui a política de atendimento à vítima de violência do Estado. Artigo 1º. Acrescenta-se ao artigo 3º da lei de 2.256, de 2016, o inciso 13. Artigo 3º, inciso 13. Garantia de recursos para financiamento de ações de política que trata a lei. Essa lei entra em vigor na data da publicação. Esse é o parecer, presidenta. Agradeço, deputada Andréa de Jesus. Passa a vossa excelência à presidência da comissão por se tratar de projeto de minha autoria. Em discussão, encerra-se a discussão. Em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontra. aprovado o relatório. Devolvo a presidência à deputada Ana Paula Siqueira. Agradeço, deputada Andréa. Sobre a mesa, segunda fase, discussão e votação de proposições que dispenso apreciação do plenário. Projeto de lei 2.584, de 2024, turno único. Declara utilidade... Declara de utilidade pública a associação Afeto do Amparo à Gestante e os Pequenos Guerreiros com sede no município de Varginha. Esta relatora opina pela aprovação do projeto na forma do original. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto no processo nominal. Como vota a deputada Andréa de Jesus. É favorável, presidente. Como vota o deputado Leonidio? Sim. Deputada Ana Paula, vota sim. Aprovado o projeto. Requerimento 8.550, de 2024, turno único. Requer seja formulado votos de congratulações com o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, NEPEM, da Faculdade de Filosofia e Ciência Humana da Universidade Federal de Minas Gerais pelos 40 anos de relevante contribuição com estudos, pesquisas, ensino e extensão universitária sobre as relações de gênero, as mulheres e os enfoques feministas. Esse aqui eu preciso passar para o voto. Em votação. Em votação. As deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Por se tratar de requerimento de minha autoria, passo à presidência a deputada Andréia de Jesus. Requerimento de comissão de número 10.987, de 2024. Requerimento de deputada Ana Paula Siqueira. seja realizada audiência pública para apresentar o balanço das ações da comissão e debater o tema Viver Sem Violência e Direito Humano de Todas as Mulheres, em referência ao encerramento da campanha de 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Requerimento da deputada Ana Paula. Seja realizada audiência pública para debater o tema Feminicídio Zero por ocasião da campanha de 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Requerimento da deputada Ana Paula. Seja realizada audiência pública para proceder à entrega de vós. Congratulações para a senhora Cristina Linhares Vale pela sua trajetória exitosa como advogada especializada em direito público e como secretária executiva da Associação de Municípios da região do Médio Piracicaba, AMAP. AMEP. E do consórcio intermunicipal multissetorial do Médio Piracicaba com Médio Piracicaba. Requerimento da deputada Ana Paula Siqueira que seja realizada audiência pública para tratar sobre a denúncia de assédio sexual e moral contra a servidora de carreira da polícia penal e debater a importância do combate ao assédio contra as mulheres no ambiente de trabalho. Em votação, os requerimentos. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Devolvo à presidência a deputada Ana Paula Siqueira. Obrigada, deputada Andréa de Jesus. Agradeço a presença da deputada Andréa, do deputado Leonidio. Muito obrigada, deputado Leonidio, pela sua presença. Gostaria de fazer uso da palavra, deputado? Te agradeço pela presença, deputada Andréa também. Mas, antes de encerrar a nossa reunião da comissão, eu queria registrar que chegou para a nossa comissão também, Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, uma manifestação da servidora pública Pâmela Lima, servidora da polícia penal aqui no Estado de Minas Gerais, com uma manifestação, está aqui o documento que nos foi entregue, registrando aqui as várias situações de assédio, de assédio moral, de assédio sexual, que ela vem enfrentando dentro do seu espaço de trabalho, dentro da sua unidade de trabalho, unidade de inspetor José Martinho Drummond, e veio até a nossa comissão, deputada Andréa, para manifestar todo o seu repúdio, toda a situação que ela está enfrentando diante do assédio, realizado pelo seu superior, dentro do espaço de trabalho. E eu queria aqui, de público, registrar que é inadmissível, mais uma vez, que servidoras públicas e que servidoras capazes, competentes, sejam penalizadas por agir de acordo com seus direitos, buscando ali soluções e demandas quando vítimas de assédio sexual. Não é a primeira vez que recebemos aqui na comissão manifestações desse sentido. Já realizamos aqui com outras servidoras públicas, de outras forças de segurança no Estado. E, diante da manifestação da senhora Pâmela, eu encaminhei para todas as autoridades um ofício com todas as observações, ponderações que a Pâmela nos reportou, solicitando que sejam adotadas medidas necessárias para o afastamento do servidor denunciado por assédio até a apuração dessas denúncias, bem como assegurar à servidora as condições de desempenho de suas funções dentro das atribuições que já eram exercidas por ela na unidade. Mais uma vez, eu quero registrar aqui todo o nosso repúdio às atitudes de assediadores que, além de cometer um crime com as servidoras públicas, tomam, deputada Andréia, essa iniciativa, quando elas fazem as suas manifestações, quando elas requerem os seus direitos, elas começam a serem penalizadas de outras formas dentro da instituição. Então, esse requerimento, esse ofício foi encaminhado diretamente ao governador Zema, porque é de responsabilidade do governador do Estado a tomada de decisão sobre os seus servidores, também ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, doutor Rogério Grego, ao diretor-geral do Departamento Penitenciário, Leonardo Matos Alves Badaró, à superintendência de Segurança Prisional, José Fábio Piazza Jr., ao diretor regional da 2ª RISP, doutor Elvis Fabiano Gomes de Almeida, e também ao diretor da Unidade Prisional, inspetor José Martinho Drummond, senhor Daniel Costa Souza, para que sejam tomadas as devidas providências. Esta comissão, Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, não deixará com que mais uma servidora pública passe pela situação de assédio sexual e moral sem nenhuma tomada de providência assertiva do Estado de Minas Gerais. Eu queria aqui registrar, nos foi encaminhado e foi devidamente protocolado para essas autoridades para que providências sejam tomadas. E que a vítima tenha as suas garantias de continuidade no trabalho sem ser aí coagida mais uma vez por aqueles que cometem a situação de assédio. E, deputada Andréia, eu também não vou poder encerrar a nossa comissão aqui sem fazer um registro, gente, da lamentável situação ocorrida ontem com a entrega da Bola de Ouro, o maior prêmio do futebol mundial, e na lista dos cotados para premiação, o melhor jogador do mundo, Vini, que deveria ter recebido, então, esse prêmio, mas que fica ali registrado, mais uma vez, o quanto o racismo estrutural, o quanto, Andréia, as pessoas que tomam a atitude de lutar contra um sistema ainda marcado pelo racismo, ainda extremamente conservador, que desrespeita as pessoas, que desrespeita as suas origens. O Vini, gente, além de ser o melhor jogador do mundo, disparado em todos os campeonatos que ele participou, ele levantou a voz contra o sistema. E tem preço, gente, quando a gente levanta a voz contra o sistema. Tem preço quando a gente não abaixa a cabeça e quando a gente quer que outras pessoas, como nós, Andréia, mulheres pretas, quando nós estamos no espaço de decisão, nós sabemos o quanto a mão do sistema é pesada para a gente, que é divergente e que quer fazer com que os espaços da nossa sociedade sejam de igual ocupação por todos e por todas. Vini não recebeu a bola de ouro, gente, por uma questão de um posicionamento político contra o racismo. A atitude dele tem preço para um sistema que quer calar as nossas vozes, mas tem valor, especialmente para meninas e meninos, que é a quem nós entregamos o resultado das nossas lutas, de estarmos na Assembleia, nos campos, ocupando vários espaços sociais para dizer que racistas não passarão e que nós não aceitaremos tacitamente tamanha covardia com os nossos pares. Eu queria fazer essa manifestação aqui, dado a dura realidade de ontem, e registrar que a bola de ouro é feita com um mineral, com um metal, que majoritariamente foi extraída pelas nossas mãos, pelas mãos dos nossos antepassados, pelas mãos dos pretos, dos negros, que construíram as riquezas que nós temos no mundo. É lamentável que ele não tenha recebido esse símbolo, mas ele recebe o nosso reconhecimento pela luta antirracista mundial, tão importante para a promoção da dignidade da nossa sociedade. Reforço o que a V. Exª falou, e falou muito bem, não acho que eu preciso complementar, também foi lamentável essa situação, e todos nós nos sentimos muito tristes saber que todo o nosso esforço tem que ser 100 vezes mais para ser reconhecido, e muitas vezes as instituições vão tentar nos apagar. Parabéns pela sua fala, e eu me sinto contemplada, e Vini Júnior já é o maior, justamente porque as ações dele atendem a todo o povo negro. Muito obrigada, deputada Andréia. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigada. Obrigada.